salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo certo com vocês galera bom sou Julio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde nós estamos postando as informações do mundo rodoviário peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo galera é gente final de semana muito tenso aí acidente da contígio uma dupla sertaneja né um ônibus que saiu fora da pista no Mato Grosso né e outras ocorrências que até domingo no dia das mães possa acontecer aí né bom galera dessa vez eu vou trazer um incidente que aconteceu ali próximo na rodoviária de Porto Alegre com um dedê da Unesul o carro encostou né vindo do Paraná e teve um princípio de incêndio né uma situação assim que ainda bem que os bombeiros agiram rápido né algumas pessoas agiram de forma voluntária para ajudar a controlar o princípio né que ainda bem que o pessoal agiu rápido né e conseguiu conter o incêndio do veículo né por isso é importante quando você tem um princípio de incêndio tem um pouco de treinamento né para ocorrências como essa ocorram até que os bombeiros cheguem e consigam resolver toda essa questão tá bom bom vou minimizar a minha tela a gente vai ler uma notícia aqui do site Gaúcha HZ né que traz essa informação vamos ler aqui o que aqui diz o site vamos lá bom bombeiros controla um princípio de incêndio em ônibus dentro da rodoviária de Porto Alegre isso aqui aconteceu hoje de manhã tá pouco antes do meio-dia de sábado dia 7 um ônibus pegou fogo de forma parcial dentro da rodoviária de Porto Alegre as chamas iniciaram entre uma das rodas traseiras e o bagageiro e logo foram controlados pela segurança do local assim como por bombeiros que se deslocaram para o terminal não houve feridos de acordo com o diretor de operações da estação Giovanni Luig é houve um princípio de incêndio muitas pessoas se assustaram com a quantidade de fumaça o fato aconteceu quando o coletivo estava ingressando no setor do desembarque o ônibus estava com passageiros e chegava de Foz do Iguaçu no Paraná as pessoas conseguiram sair em tempo e segundo as primeiras informações nem mesmo as bagagens foram atingidas ainda bem foi na área dentro da rodoviária se fosse na estrada poderia ter ocorrido algo pior mas a estação pessoal de segurança deu o primeiro combate e todas as pessoas receberam a assistência possível para o momento explica Luigi acho que é Luigi não sobre o nome dele o trabalho agora será apurar as causas do incêndio que ainda não se sabe imagens foram gravadas por pessoas que estavam no local é possível verificar a grande quantidade de fumaça e apesar das chamas elas não foram muito visíveis porque o local local ficava justamente entre as rodas e o bagageiro depois da ação de seguranças com extintores de incêndio uma equipe de cor de bombeiros a estação da Avenida Cristóvão Colombo foi acionada um efetivo de quatro pessoas em um caminhão terminou de combater o princípio de incêndio e realizar o trabalho do do rescaldo o veículo pertence à empresa Unesul que através da assessoria de empresa informa que um ônibus foi acolhido para a oficina como de como o coletivo era novo e tinha pouco uso a empresa acionou fabricantes para ver ligar a averiguar as causas e galera eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso como o fogo começou nas rodas e estava vindo de Curitiba eu acredito que um problema nos freios principalmente nós chamamos de virar OS né que é quando a faixa está prendendo no no cubo entre outras questões aí né e aí acaba girando atrito ferro com ferro e aí vem as fagulhas e como o cubo consiste em graxa e óleo né aí pega fogo devido a isso daí tá bom bom para não ficar nas minhas palavras confira o vídeo aí que o pessoal gravou no momento dessa situação em que é bem complicada o que vai dar ao vivo aí ó rodoviária a princípio parece que estourou os pneus do ônibus mas não ó tá pegando fogo ônibus ali que na rodoviária agora de porto alegre de um estouro tremendo tava aqui na área de carga e descarga pessoal tudo sufocado pela fumaça muita fumaça no ônibus eu acho que o ônibus tá pegando fogo aqui na rodoviária que é ao vivo aí ó e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL